Familiamenteiro Cientista hoje com novos experimentos para se fazer E olha só o tantão de coisas que nós temos aqui na mesa para fazer vários experimentos legais E eu quero começar fazendo o meu experimento Que eles não fazem a mínima ideia de como vai ser esse experimento Pra isso nós vamos precisar de um balão E de um palito grande Palito de churrasco nós falamos Palito de churrasco Agora você vai encher o balão E agora galera, acreditem ou não Se eu enfiar esse palito no lugar certo ele não vai estourar Olha só galera 3, 2, 1 Ó, o palito tá dentro E ele não estourou Como assim? Agora faz passar pro outro lado Aí eu não sei se vai dar certo Vai, bem no meio aqui ó E agora se eu passar pra cá Ele simplesmente não estoura Como assim? Mas foi legal hein? Quem ficou tão agoniado quanto eu Achando que esse balão ia estourar Galera, comenta aí Eu fiquei muito agoniado Gente, sério Galera, muito obrigado por apoiar tanto Esses nossos vídeos de experimento Bora bater 2 likes nesse vídeo E o próximo experimento que é muito legal A gente vai precisar de uma vasilha com água Vamos precisar de amido de milho Corante também É corante alimentício esse Nossa Agora que eu já coloquei o corante aqui na água Eu vou colocar o amido aqui E vou misturar Vou colocar aqui bastante Que é bem legal esse hein Com o auxílio de uma colher Nós vamos mexer Ela tá ficando bem bonita hein Olha só que verde bonito Vamos colocar mais amido Pra dar o pão E depois de meia hora Você descobre que colocou muita água Pra pouco amido E você precisa de mais amido E depois de meia hora A mãe tira o excesso de água E agora a gente tá mexendo com a mão Isso daqui é muito estranho Olha só pra isso E nós criamos uma areia movidíssima Olha só que legal gente E quando a gente aperta Ele fica duro Dá pra moldar com a mão Agora eu solto Ele vira água Tinha uma slime Gente, e aí A gente já pode ir pra próxima O próximo experimento Isso aqui é muito satisfatório Gente, façam Tem mais coisa aqui ó Eu tô curioso pra saber O que vocês vão fazer Com essa montoeira de coisa Que tem aqui na mesa Sabe? Ah, calma aí Só mais um pouquinho Tá tão bom E agora Nosso próximo experimento É de uma garrafa pet Uma faca Uma folha de papel E fósforo E eu vou começar Fazendo um buraco na garrafa Oi Você tá muito brava né Socorro velho Tem que ser assim Forçar pra poder conseguir Um buraco Você quer colocar a garrafa no meio Ou você quer fazer um buraco Ô amor Faz um favor pra mim Dá essa garrafa pro Rafa Galera O Rafa tá com a garrafa Com a garrafa Fizemos o buraco na garrafa E agora a gente vai fazer um rolinho Com essa folha aqui ó Agora eu vou colocar Esse rolinho de papel Aqui dentro da garrafa Esse daqui é um telescópio E vou acender aqui E a gente vai fazer Uma cascata de fumaça Esse parece legal Se não tacar fogo na casa A gente vai ficar feliz Olha lá Deus do céu Tá crescendo sem umas fumacinhas É É isso gente Acho que ficou legal né Muito bom gente Agora a gente tem uma casa defumada Não façam isso em casa Agora a gente vai fazer um vulcão E pra isso a gente vai precisar de bicarbonato de sódio Vinagre Um copo Um pote de macarrão E um pote grande Não precisa ser de macarrão tá galera Foi o que eu achei lá no armário Maior assim comprido E vai precisar também de corante Pra ficar mais bonito Galera eu tenho aqui a cor amarelo e vermelho Que cor vocês acham que vai formar? Comenta aí Marrom Dudu fala que é marrom E o rabo fala que é laranja Eu acho que vai dar Vermelho com amarelo Vamos começar colocando esse pote Dentro desse outro pote aqui Pra não fazer bagunça Se não a mãe briga A mãe é muito chata E ela briga de verdade E você briga muito Quando tá com fome Nunca deixa a sua mãe com fome Vou colocar aqui dentro Mais ou menos Umas seis colheres de bicarbonato Seis colheres de sopa Seis colheres de bicarbonato ou de sopa Se decida Bicarbonato de sódio De sopa E agora Com a ajuda do seu dente Não, não faça isso em casa Agora come o vinagre Ah não Agora a gente vai pôr o corante aqui dentro Vamos lá Rafa Deixa eu botar Finga aí Quanto o Rafa coloca corante lá Dudu pode ir colocando o vinagre aqui dentro do copo Pode encher o copo Agora galera é hora da mágica Será que vai acontecer? Posso colocar? Vai Coloca o seu óculos Rafa de proteção Olha que lindo E deu laranja E deu laranja Rafa Que massa Ó eu vou colocar de novo Porque sobrou mais bicarbonato lá no fundo Olha Oh Ai você sabe Você sabe Força Força Vai descer Pro nosso próximo experimento Vamos precisar de um balão De uma faca E de uma laranja Tu enche o balão por favor A laranja eu vou descascar Que eu vou precisar da casca da laranja Chega no roxo Eu consigo Pronto Já temos o nosso balão cheio A nossa casca da laranja E agora eu vou espremer essa casca de laranja no balão E é pra ele explodir Do lado eu aqui escondi Eu tenho certeza que eu vou tremer a câmera a hora que eu explodir Vai Vou encher outro balão É a cor, tem que ser um balão vermelho Você viu isso? Eu ia fazer brincadeira aqui Ele estourou mano Que susto Ele estourou por causa do negócio Eu acho que fez efeito Pois é, demorou um pouquinho né Vamos tentar de novo hein Que agonia Funciona, que legal Funciona esse Foi legal E para não desprendiçar Eu vou comer a laranja E para o próximo desafio Nós vamos precisar De um prato De um corante De um detergente De um leite De um cotonete E agora Vamos botar o leite dentro Continua, continua É muito cringe Vamos botar o leite aqui dentro do prato Prato, prato, prato Aqui dentro do prato Vamos pegar várias cores de corantes no prato com o leite Três gotinhas de verde E um milhão e novecentos e cinquenta e sete de vermelho E o Rafa continua colocando no outro E agora nós vamos ver a mágica A gente vai molhar o cotonete E vamos focar no centro Deu certo De primeira Olha só que legal gente Agora a gente vai precisar de balões Um secador de cabelo E fita Vamos encher balões galera A gente vai precisar de dez balões cheios Enquanto eles estão enchendo Eu vou colando os balões um no outro A gente vai fazer um círculo com balões E pronto, fizemos o nosso círculo de balões E agora vamos usar o secador de cabelo Pra fazer os balões girarem Será que vai dar certo? Olha lá O que é isso? Que da hora Dá pra fazer uma forma infinita de energia Pro nosso próximo experimento a gente vai precisar de um pote De bicarbonato de sódio Vinagre E uma folha de papel Agora a gente vai pegar o bicarbonato de sódio E tacar na afta Pra ir a afta sumir É só isso que eu lembro do bicarbonato de sódio Vamos colocar detergente aqui dentro do pote Esse é vinagre Gente, sabe por que isso daqui ele para a dor? Porque é anti-dor Anti-odor Ai que orgulho do papai Meu Deus do céu Anti-odor O papai está orgulhoso, amor Mini Fabianinho E agora eu coloquei já o detergente aqui dentro Vinagre Vou colocar bicarbonato de sódio também Mas não era pra fazer isso não, mas é legal Eno? Alívio já E agora com a folha eu vou fazer um Gente, olha esse cheiro Não dá pra olhar o cheiro Fiz um rolinho de papel Vou colocar detergente aqui E vou colocar água aqui Eu quero fazer bolinhas de sabão Quero que ele caia aqui dentro A sopa é mais rápido Isso É isso É isso, ó Tá vendo? O que? Tá levitando ali dentro E é isso gente Se você tem ideia de uma experiência bem legal Que você já fez na sua casa Cabe aqui no comentário Que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá bom? Valeu gente Fica com o telo Fica com o telo